Bom, eu sigo um pouco bem de parte de ATA, um pouco bem, não está por nada, tem uma semana a dedicar no housekeeping. É um reflexo da importância de cada pessoa em seu trabalho, mas eu sigo um reflexo da importância de nós que nos brindam esse serviço aqui nos visitantes. E nós com um hobby viaja, nós chegamos muito perto dos visitantes e temos oportunidades para nós compartilhar algo com nós, intercambiar de pensamento. Então, um danque de coração e nossa conta de parte de ATA, segura o seu aporte e segura cada viaja e pensamento de como nos porta melhor e como nos para melhorar o que nós estamos fazendo. Se nós turdem o nosso granito e pensamos que todo dia, nós temos que ir para o lado, nós temos que ir para o lado, nós temos que ir para o lado, então nós temos que ir para o lado. Então, um pabien e um danque de parte de Aruba Tourism Authority.